Bora, delícia! Eita, eu quero o que tu tava vendendo hoje. Ô, mulher, depois eu venho aqui dia de sábado. Mulher não chora, não, que eu já tô por aqui, mulher de Deus. Oxe, não chora, não. Vai dar certo. O que é que tu tava vendendo de bom hoje? Ah, outra vez bom um pouco. É, menina, porque aqui as minhas gostosas gostam e amam demais. Ah, não. É novidade diferenciada de preço baixo. Ai, macho. Novidade diferenciada de preço baixo. Tá bonito, olha. É tatel, é? É. Que tecido é esse? É porque eu não posso pegar, gente, porque tá na chuva. Meu Deus do céu, eu não posso nem pegar. Mas tudo bem, a gente tem o pé digital. Exclusiva, quanto é que tá esse conjuntinho? Fala pra mim. R$6,00 pra revenda. Tem tamanho, tem garoto? Tem, de dois anos até 12 anos. De dois anos até 12 anos, gente. É aquele bem blogueirinho com capuzinho. Ainda tem o novidade desse ano, shortinho. Esse aí faz parte do conjunto ou tu vê de sorte? Ah, olha que lindo, gente. Cadê o cartão, macho? Me mostrei o cartão. Cadê? Fala o número. Diz o número. Vai, arrocha o número. O cara vai caçar o cartão. É 92... Hã? 86... Não, 92... Não dá o cartão sem marco. Vai, vai, procura. Ele tem várias estampas aí pra vocês, viu, gente? São muito arrumadinhas, ó. Gostei mesmo de mostrar essa loja. Ele ainda tá caçando o cartão. Dentro da bolsa, dentro de outra bolsinha. É a DLA Modas. DLA Modas. Caça o Instagram. É do Brasil. Tá certo, arrocha. Tá certo. É do Brasil.